Cara, eu tô querendo brincar com esse urso aqui, aproveitar que ele tá preso mesmo E aí, ursinho, o que você acha que você pode fazer aí dentro, mano? Você não pode fazer nada, você não pode fazer nada não, ó Pega aqui, ó, pega aqui, ó, vem, 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 ursinho, vem ursinho Toma na cara aí, ursinho, filhão Eita, pera, soltei o urso, cara Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Para mais um episódio aí da nossa série, mano Que tá bem top, galera, e vocês que estão gostando pra caramba, mano Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado aí na série Hoje tem uma missão pra gente tá fazendo ali, galera Só que a gente não vai fazer só ela, cara Deixa eu só vir pra cá um pouquinho, ó Que tá acontecendo uma treta aqui, galera, ó Tá vendo? Tá tendo troca de tiros aqui Ali, ó, soldado do exército real ali, ó Já era, maluco, já era, já era, já era Toma, vacilão Aqui, outro aqui, ó Toma, toma, toma Deita, deita, deita É, assim que eu gosto, cara Cusão Vamos vasculhar ele aqui, galera Ó, tem mais, mano, tem mais cara aqui, ó Cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê? Ali, 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 ó Tá atrás da arma, tá atrás da arma Toma, toma, toma Aqui não, maluco Aqui é a E.J. Galley Filho do Chuck Norris Cadê? Eu vou esperar um pouquinho Que essa mulher vai me dar um dinheiro aqui, galera Vamos só aguardar aqui E aí, minha querida Tem nada pra me falar, não? Tem nada pra me falar, não, minha querida? Ué, ué Não vai me falar nada, não? Você não vai me falar nada, não? Eu te devo muito mais Deve mesmo, você vai me dar um dinheiro, não vai, não? Sua vaca Vai se lascar, então Pois é, galera Então vamos lá fazer a missão lá Que essa mulher não vai dar nada a gente, não Cuidado Deixa a Hagen matar eles aí também Pra deixar de ser visto Ajudei eles ali Mó na intenção de ganhar uma nota Cara, eles não ganham uma nota Entendeu? Tem uma planta aqui, mano Teve um de vocês aí, galera Que me falou que as plantas Servem pra... Não vai abrir, não, velho? Que as plantas servem pra... Criar... Aquelas seringas de cura, né, galera? Não lembro quem foi que me falou Mas muito obrigada aí, mano Ajudou pra caramba Que agora eu vou pegar todas as plantinhas Os baús aqui Eu sei que tem negócios que a gente pode vender Pra conseguir dinheiro Vou pegar esses baús aqui, então Hoje, galera Hoje vai sair mais um vídeo de Far Cry Ainda se não sair hoje Vai sair amanhã cedo Sem falta Que vai ser no online, mano Se liga que vai estar bem top aí Com o Lucas, cara Vai estar bem top Aqui, ó Vamos ver que arma que tem disponível aqui pra gente, galera Pra gente estar comprando aí Entendeu? Pra gente estar... É... Recarregando aí todas as munições Então, comprar e personalizar Não... Colete balístico Vamos comprar um colete aí Só que é caro Nossa, acabou Você é doido 20 conto o colete, mano Pistolas aqui Não, arma Vamos olhar as armas aqui Que que tem de novo Será que tem como a gente melhorar esse... Esse arco Opa, mano Nossa senhora O... O... É lógico que eu vou comprar O arco melhora demais com essa mira aqui Cê é louco Ficou bem melhor o arco ali, caramba Essa metralhadora aqui Eu já estou com ela e tal, né Beleza, galera Tô com essa shotgun aqui Não tem... Aqui, ó Tem coisa pra gente vender Eu só não vou vender as peles, galera E é isso aqui, ó Folha púrpura Vou vender tudo, mano Estrelinha É... Garpolher Quem faz empreender? Tem... Pirate Royale Aí, eu deixo só as peles aí Que eu creio que eu vou precisar Pensei que nunca mais ia te ver Ah, cala a boca, mulher Vamos lá pra missão Lá do modo Campanha, galera Eita Tem um carro batendo ali, mano Agora a gente tá com armas aí Vamos interagir aqui Não se esqueça de tá deixando seu like aí, galera Pra tá fortalecendo o canal, mano Porra, Sabal Não! Você é uma traficante Eu não entraria aí por enquanto De quem você me lembra mesmo? O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram Sabal acha que salvar o povo é mais importante Há quanto tempo estão nisso? O suficiente A discussão nunca muda E a posição deles nunca muda Que tipo de homem você é? Olha Eu Não quero incomodá-lo, mas Você é o AJ Gali Né? Obrigada Por nos ajudar Todos aqui agradecem Eu vou falar que você tá querendo Tevo o caminho dourado por me resgatar Mas honestamente eu só Só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe Talvez Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar Você é o filho de Mohan Gali Goste ou não Sua obrigação é Kirat Ah, é, né? E suas escolhas pesam Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal Lembre-se disso quando você entrar lá Ah, vai fundo Vá em frente Mostra pro AJ que tipo de homem você é Filosa A vida sem risco Não deixaremos pessoas morrerem Isso é guerra Precisamos desses dados Estamos falando de soldados que podemos utilizar Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações Eu fico com as informações Nossa senhora Ah, esse povo tá me tirando Não tá não, galera? Escolha Missões de equilíbrio e de poder são críticas para o caminho dourado Mas Amita e Sabal possuem objetivos diferentes Fale com os dois líderes e escolha quem apoiar Sua escolha irá levar a uma missão completamente diferente Isso também irá criar novos objetivos em missões futuras Editar o líder do caminho dourado até a próxima missão de equilíbrio de poder Caramba, galera O pai Agora é que se a gente apoiar um A gente não vai conhecer uma outra missão E tal Aí vai ser tenso, hein? Mas vamos lá Quem que a gente vai apoiar aqui? Agora você pode escolher ou apoiar Amita ou Sabal E conduzir o destino do caminho dourado Escolha com cuidado Isso afetará os objetivos da sua próxima missão Beleza Deixa eu olhar se tem uma coisa aqui pra gente Tá pegando, né? Eu acho que não Eu creio que não Não tem nada aqui não Vamos sair lá então, galera E agora, galera A gente vai na Amita ou no Sabal? Amita é bonitinha, né, galera? Só que ela é meio doida Tá querendo documentos e deixar os Os soldados morrer Pô, aí não, Amita Eu vou ajudar o Sabal aqui, galera E aí, meu querido? Como posso ajudar? Um dos nossos acampamentos está prestes a ser invadido Não sei quando Mas a coisa pode ficar feia Preciso enviar toda ajuda que conseguir Se quiser ajudar Vai pra lá, irmão Grito rebelde Missão de equilíbrio de poder Sabal quer proteger os rebeldes em um acampamento do caminho dourado Aceitar essa missão irá negar a missão da Amita Tenho certeza que você deseja aceitar essa missão? Eu aceito, né? O grito rebelde Conta de checagem Alcançado Nossa, Sabal Pelo amor de Deus Tá longe Caramba, velho Tá ok Olha o que você vê 1140 metros Tem uma parada aqui que a gente Vocês vão gostar, galera A gente vai voando, mano Se liga aí nesse helicóptero Não são iguais Não é igual os helicópteros aí do GTA V, não, mano Mas vai ajudar pra caramba, ó Se liga Falei Isso aqui é um helicóptero, galera Nossa, que doideira, mano Quem criou uma parada dessa, ó Você é louco, mano Vambora, vambora Vamos lá colocar ao lado da missão, mano Eu vou subir aqui, ó Só que esse trem não pode subir muito Não tem medo até essa sair, tá? Isso aí, isso aí A nossa arma tá aqui, né? A casa de um pesquisa Beleza Ai, 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 ai Sobe Ai, ai, ai Olha de uma águia ali Ai, águia Quem tá mais alta agora Quem tá mais Essa água quer ficar atacando a gente, ó Não pode ver a gente Olha lá, galera Eu acho que lá é um posto avançado, ó Aquela fumaça toda lá É posto avançado A gente desceu um pouco, velho Como que desce? Eu esqueci como que desce, mano Eu esqueci como desce E agora, galera Como que desce, mano Ai, é a letra C mesmo Caramba, olha aí, velho O posto avançado ali Mostrando, ó Pronto pra gente conquistar ele Tem uma área aqui pra gente descobrir e tal Emblemas de armas de aluguel Tem que ir, né? O local da nossa missão Galera, mais uma vez Eu peço pra vocês Tá deixando aquele like aí, mano Tá comentando aí O que você tá achando da série, entendeu? Dá dicas aí, mano Que vocês tão ajudando Essa caramba, galera Aí, ó Chegamos aqui, mano Só que aqui a gente já pode aterrissar, ó Aí, ó O que é? Ofereça ajuda aos rebeldes Então a gente pode chegar lá dentro Beleza Cara, eu vou Acampamento do caminho dourado Ó, descobrimos aí A gente não tinha vindo aqui não, hein Vamos ajudar os rebeldes aí Eu vou pousar aqui Não tem Não tem problema não, né? Só não posso tomar uma dessa aqui na cabeça Nossa, mano Não tem planta pra caramba aqui, velho Olha aqui Aqui já tem uma planta vermelha Fazer um pouquinho de flores aí Com essas plantas, mano Cadê a outra? Aqui tem uma verdinha As amarelas Depois eu pego ela lá Cara, não sei porquê Mas eu acho que essa missão Vai ser difícil Entendeu, galera? Eu creio que essa missão Vai ser um pouco difícil, cara Eu tô me recordando aqui um pouquinho Tem mais uma planta aqui Eu acho que é por difícil Tem tantas plantas aqui, cara Sinceramente, viu? Beleza, galera Então bora fazer essa missão E cara, eu não sei se é por devido a missão Mas o tempo aqui tá bem nublado, hein, galera Vai atrapalhar a gente isso aí, cara Aqui, ó A gente tem que conversar com esse palhaço aqui, ó Eita, velho, mas eu... Ai, meu Deus Eu quero uma arma nova Beleza, beleza Deixa eu trocar minha arma aqui, galera O quê? Caçadores Caçadores são unidades silenciosas, letais Que se comuniquem com as subios Eles podem avistá-los através da vegetação Caçadores continuam marcados por alguns segundos Antes que a marcação desapareça Eles podem encantar predadores Para que ataquem você em verde soldado Mate-os para quebrar o encanto Caramba, velho Vamos pegar essas minas aqui, ó Não, a gente não precisa pegar mais, não Mas como a gente seleciona as minas aqui, cara Não sei, não Velho do céu Aqui agora a gente tá latado, hein, galera Eu vou ficar na flecha mesmo, hein Eu vou ficar na flecha mesmo, hein, galera Agora eu tenho uma mira aí bruta, ó Troquei a mira Beleza, cara Cala a boca Cadê minha arma? Vamos usar a câmera aqui Para marcar eles na hora que eles chegarem, hein, galera Vamos ver, mano Vamos ficar aqui, ó Eita Ah, filha da mãe O cara vem correndo ali Caramba, ali, 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 ó Ali, galera, ó Vai da câmera, vai da câmera Aí, já matei um, galera Já matei um Toma mais um Caramba, rapaz Aqui nós estamos fora na flecha Eita, errei esse agora, hein Errei agora, hein, galera Toma, filhão Toma Caramba, eu quero minha flecha, velho Quero minha flecha de novo Tem flechas minhas ali, ó Ali, ali, ali Ali, uma ali, galera, ó Um passo pra cima, mano Vamos pro combate Vamos pro combate Bota a cara, maluco Toma, trouxa Aí, vacilão Quero minhas flechas, cara Quero minhas flechas Caramba, já morreu três rebeldes, já? Desse jeito a gente não vai conseguir salvar eles, não Eu preciso de uma arma mais potente, velho Ah, não acredito que morreu mais um, velho Deixa eu pegar aqui essa metralhadora aqui Vamos entrar, galera Vamos entrar pra dentro dessa casa O que tem que a gente vai conseguir mais potente? Aqui, ó Toma, cruzão Tira na cabeça aí, ó Cadê? Tem mais por aqui? Galera Foda que eles estão vindo de todos os lugares, mano Isso aí vai dar trabalho pra gente Olha lá, ó Caramba, velho Agora ele já avistou a gente, hein Você é louco, mano A gente não vai conseguir matar esses caras, não Ah, eles estão mandando águia, galera Ah, lá Muitos rebeldes morreram A gente vai tentar mais uma vez aqui, galera Agora à noite, mano Que bosta, hein Se eu soubesse eu tinha trocado de arma, galera Caramba, velho Não acredito que eles mandam uma missão difícil pra gente assim Logo na primeira Na primeira vez, não, velho Na primeira missão do modo campanha, praticamente Você é louco, velho Vambora Ah lá, o maluco já vem correndo já, ó Eles estão vindo Beleza, beleza Fogueteiro Ele é fogueteiro, velho Eu vou te tripar Tem outro por aqui, mano Aquele aqui, ó Toma, atira sua flecha aí, cuzão Toma aí, atira sua flecha Olha lá outros lá, galera Abaixa, 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 abaixa Dá neles, dá neles Toma, toma aí, vacilão Toma, toma Você é louco, mano Agora eles estão saindo melhor aqui, hein, galera Cadê? Agora de onde eles estão? Atira, atira Ai, ai, eu vou morrer, caramba Eu vou morrer Deixa eu me furar aqui, ó Preciso me furar Preciso achar um lugar pra me furar aqui, ó Vai, vai, cadê a seringa aí, gente Cadê a seringa? Boa, boa, boa Velho, eu tenho que proteger esses caras Esse cara não vale de nada Toma, na cara, vacilão Na cara Cadê? Vamos pegar essa planta aqui, galera Meu Deus do céu Que missão difícil Aí, ó Ponta de checagem alcançada, galera Pelo menos um save aqui a gente conseguiu, hein Sabal, o acampamento está seguro Ok, irmão Lá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer O quê? Tem outro acampamento? Vamos pegar plantas aqui que a gente vai precisar, galera Vamos pegar plantas aqui Deixa eu ver como que tá a minha flecha Aí, beleza, gente Tem 10 flechas Então bora lá pro outro acampamento Cadê? Já tá vendo mais? Eita, velho Tô vendo um lobo ali Vem, lobinho Vem, lobinho Vem, lobinho Aqui, lobinho Aqui, ó Aqui, ó Toma, vacilão Tem que proteger essas pragas aqui Aqui tudo, mano Galera, a gente tá partindo pra cima mesmo Vocês tão vendo Toma Caramba, velho O quê? Minha bala acabou? Ai, meu Deus do céu Agora lascou tudo Ah lá, eu já vi um lá embaixo Lá, mano Ele tá achando que ele tá moscando Ele tá achando que eu tô moscando Cadê? Bota a cara, vacilão Tá achando só porque você é do Rio de Janeiro aí Igual o Luke Caramba, velho Nossa, ali tem uma cobra, mano Será que essa cobra pega? Ai, meu Deus da mãe Ó Cobra rapariga É o Luke O veneno dela O que que tá fazendo a gente perder sangue? Ah, para Vamos seguir, galera Vamos prosseguir aqui, mano Os rebeldes aí estão lá na frente já Eu acho que tem uma caverna aqui, né, galera Mas tá de boa Cara, agora eu não sei não Minha bala acabou Não sei nem o que que eu vou fazer, mano Aqui os rebeldes aqui, ó Encontrar alguém aí, parceiro Caramba, mano Eu deveria estar morto Ó, então morre, diabo Estamos chegando aqui no local que é pra gente É o segundo acampamento Segundo É Pelo que o Sabal nos falou, né Olha lá, parece que eles acharam mais, galera Vamos pegar essa planta aqui Vamos ir mais abaixado Porque, ó Tem um corpo aqui, mano Caramba A gente vai ter que imitar nessa flecha aqui agora, hein, galera Eita Já vou marcar eles aqui, mano Ah, cara viado, velho Esse cara é doido, mano Vamos subir, vamos subir, galera O cara chegou e partiu pra cima do... Olha lá o caçador Toma Toma É louco, mano Toma Aqui não, vacilão Aqui é E.J. Galli Vou recuperar minhas flechas aqui Que eu já tenho poucas, né Mano, eu sou filho do E.J. Galli Tem mais gente pra gente matar, galera Só não tô achando, velho Eu quero munição Onde tem munições? Eita, tô escutando rugida Caramba Tem um urso ali dentro, velho Tá faltando um aí pra gente matar, galera Cadê ele? Achei Ele matou o pessoal do caminho dourado lá, ó E eu vou matar ele no estilo, hein, galera Vou matar ele no estilo pra vocês Pra valer que... Ai, são dois Pra valer aquele like, mano, ó Se liga Se liga Deixa esse dali E vamos lá dentro daqui, ó Aí, ó Agora eu creio que é só ele que falta, galera Eita, não Tô escutando caçadores Vocês escutaram o assurvio aí dos caçadores? Caramba, velho Eu só tenho nove flechas aqui Tá dificultando, hein, galera Eu não sei onde tá o caçador, velho Queria achar o caçador Vamos usar a nossa... Aqui, ó Vamos usar isso aqui Que aí vai que a gente acha o caçador Não, não achei o caçador, galera Vamos descer aqui, cara Vamos avançar, né Ainda tô sem bala? Não sei de missão, não Ai, o cara vai me ver Eu não quero que ele me veja, não, galera Eu quero dar um nocaute nele Tá brincando aí com o urso, vacilão? Tá brincando aí com o urso? Se quiser eu solto ele pra você Aqui, aqui Tava moscando, galera Tava moscando Eita, quase o cara me viu Vamos pegar a munição aqui Aí, galera Agora a gente tem munição pra arma, hein Mas a gente não vai usar ela não, cara A gente não vai usar essa arma, não Ó, ó, ó Se liga, galera Se liga, se liga Ah, vacilão Aqui não, rapaz O grito rebelde, galera Missão completa, mano Por que que tu faça essa missão aí? Pronto, Sabal Mas a coisa que a Amita estava procurando não está aqui Não importa, irmão Você salvou vidas Eu sabia que você conseguiria Você tem o sangue do Mohan Tem um verdadeiro filho de Kira Pode crer, Sabal Sabal, tá vendo, galera Parece que o Sabal Tem que ser o líder do caminho dourado aí, mano Porque o Sabal Ele tá querendo salvar a vida A Amita só tá querendo Documentos Essas coisas assim e tal Cara, só querendo brincar com esse urso aqui E aproveitar que ele tá preso mesmo, né E aí, ursinho O que que você acha que você pode fazer aí dentro, mano? Você não pode fazer nada Você não pode fazer nada, não, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, eu sim Vem, eu sim Toma na cara, hein, profilão Eita, velho Eu soltei o urso, cara Ai, meu Deus Eu soltei o urso Ai, 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 ai Atira, atira Ai, atira Caramba, velho Aqui, 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 ó Matei um aqui, galera Tem outro, tem outro Ah, consegui, ó Revendo de carma completo Ah, estava com o refém, galera Aqui, o refém, aqui, ó Foi por pouco, hein, meu amigo Foi por pouco, hein Deixa eu te desamarrar aqui, mano Sei que o exército real é mau Mas não acredito que... Tá de boa, valeu Pelo menos você me deu uma nota, né Senão eu ia te matar Opa Aqui, ó Pega mesmo Pega aqui, ó Pega eu aí, vacilão Não tem pano pra você aqui não, seu otário Tem alguma coisa aqui, galera Caramba, velho Você é louco, galera Pois é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado dessa missão Peraí que eu tô ali, ó Achei Vem cá, vem cá, vem cá Ó, ó como é que faz, ó Se liga, maluco Aqui não, ó Aqui não, ó Aqui não Ai, 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 ai Caramba, velho Tive que deitar no chão E quase que eu morri por esse cara, mano Quase que eu morri por esse cara Agora já apareceu mais uma missão lá, galera Mas se liga aí no vídeo que vai ter hoje ainda E vai ser no online também, galera Muito obrigado por assistir até aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Tá ligado, né Eu conto com o gostei de vocês aí Até o próximo episódio Falou, valeu É nóis Fui Tchau